Considerado por muitos, como Jeffrey Dummer, brasileiro, o maníaco de Trianon foi um garoto de programa responsável por uma série de assassinatos entre 1986 e 1989 na capital paulista. E as suas vítimas eram os seus próprios clientes. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luís Acesa. Fortunato Botton Neto nasceu em 10 de setembro de 1963 na cidade de Bebedouro, em São Paulo. O que se sabe sobre a sua infância é baseado no que ele mesmo disse, que foi criado por uma mãe religiosa e um pai conservador, que não sofria maus tratos, que tinha dificuldades de aprendizado, que só aprendeu a falar aos 5 anos, que entrou na escola aos 9, que fugiu de casa aos 10, que passou muitos anos na rua pedindo esmolas e que chegou até a ser recolhido para a antiga Febem por se encontrar em estado de abandono. Ainda segundo o seu relato, aos 8 anos ele foi violentado sexualmente por um caminhoneiro e este fato desencadeou dentro dele um ódio incontrolável por pessoas fisicamente mais fortes. Já adulto e sem finalizar os estudos, Fortunato fez vários bicos e serviços considerados sujos pela sociedade. No início dos anos 80, ele enfrentava vários problemas financeiros, de dependência química e surtos psicóticos. Foi nessa época em que ele começou a se prostituir para sobreviver e seus clientes, em sua maioria, eram empresários homossexuais que mantinham a sua orientação sexual em segredo. Vale lembrar que naquela época o preconceito contra os homossexuais era escancarado e os casos de AIDS estavam em uma crescente, com várias pessoas acreditando e espalhando a informação de que o vírus era um câncer criado por Deus para punir homens que se relacionavam sexualmente com outros homens. Fortunato era considerado um rapaz forte, bonito e com traços viris para aquela época, e isso atraía vários clientes. O ponto de encontro era perto do MASP, na Avenida Paulista, mais especificamente nos arredores do Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Parque Trianon. Apesar de normalmente Fortunato agir como uma pessoa abertamente homossexual, às vezes ele tinha episódios de surto e agia como se abominasse os homossexuais e os culpava pelo surgimento da AIDS. Segundo testemunhas, os surtos de Fortunato duravam minutos, dias, semanas ou meses, e ele ficava desaparecido nesse meio tempo. Em 1984, preso pela primeira vez por ter furtado um veículo, a defesa de Fortunato pleiteou para que o seu regime fosse alterado para o domiciliar. Na prisão, ele tinha uma rotina de leitura de até dois livros por semana, mas rotineiramente entrava em surto psicótico. Em relação ao seu pedido de prisão domiciliar, os especialistas relacionaram os seus surtos psicóticos com o fato dele não suportar estar na prisão. Os profissionais, então, recomendaram a sua soltura. Em um trecho do relatório, nós temos Abre aspas Entendemos que ele vem se prejudicando dentro do ambiente carcerário por seus transtornos mentais. Por outro lado, dado seu tipo aventureiro de personalidade, a situação carcerária torna-se uma situação muito difícil, que o leva a apresentar transtornos mentais. Assim, é possível que fora da prisão apresente-se bem melhor adequado, já que pode descarregar as suas ansiedades deambulando ou em qualquer atividade, o que manteria o seu equilíbrio mental. Parece-nos antes um perturbado do que um criminoso. Assim, cremos que a sua periculosidade seja muito pequena. Pode receber os benefícios da prisão domiciliar que pleiteia. Fecha aspas Fortunato, então, foi solto e enfrentou mais problemas relacionados a drogas. Começou a usar cocaína junto de uma ex-namorada, chegando a consumir 2 gramas por dia. Na época, ele perdeu os seus dentes em uma briga de rua e prometeu que só realizaria o seu tratamento dentário depois de matar o seu agressor. E sobre isso, ele disse Abre aspas Abre aspas As impressões de faca no abdômen, no tórax e no pescoço. Segundo a autópsia, havia uma alta dose de álcool em seu corpo e a meia estava enfiada até o seu esôfago. Constatou-se ainda que o criminoso usou as pernas da calça jeans da vítima para fazer uma trança de corda e enforcá-lo. Havia sinais de luta pela casa inteira e as impressões digitais foram recolhidas para uma futura possível comparação entre suspeitos. E apesar de ninguém querer se envolver nesse caso, por conta dos preconceitos da época, descobriu-se que a vítima frequentava o parque Trianon com frequência em busca de serviços sexuais oferecidos por outros homens. Os rapazes que se prostituíam naquela região disseram, não oficialmente, que o psiquiatra costumava frequentar o parque e que um homem chamado Fortunato tinha saído com ele na noite do crime. No dia seguinte à descoberta do corpo do decorador, em 18 de agosto de 1987, o corpo de um diretor teatral foi encontrado em seu apartamento, já em um estado considerável de decomposição. Ele igualmente estava com as mãos e pés amarrados, com uma meia na boca e no pescoço havia uma corda feita com os tecidos das roupas da vítima. O criminoso subtraiu da residência uma televisão, um aparelho de videocassete, roupas e um talão de cheque. A polícia descobriu que essa vítima também era frequentadora do parque Trianon. Em julho de 1988, um professor foi encontrado morto em sua banheira. Ele tinha sido esfaqueado, tinha mãos e pés amarrados, uma meia enfiada em sua boca e ao redor do seu pescoço havia uma corda feita com roupas dele. Ele também frequentava o parque Trianon. Entre 1986 e 1988, mais 10 casos parecidos com esse foram investigados. Todas as vítimas eram homens, tinham entre 30 e 66 anos, moravam sozinhos, eram homossexuais e frequentavam o parque Trianon. Todos foram assassinados com métodos que levaram a polícia a crer na existência de um serial killer. E a alcunha de maníaco do Trianon surgiu quando todos os assassinatos foram atribuídos a uma pessoa só. Os enforcamentos e os membros amarrados se tornaram marca registrada desse criminoso. O modus operandi variava um pouco dependendo das circunstâncias, mas ele sempre seguia os mesmos passos. E embebedar a vítima, amarrar os membros, estrangular, esfaquear, deixar o corpo despido e subtrair bens pessoais. E os crimes, apesar de absurdos, não receberam a atenção que deveria. Quem sabia de alguma coisa, no caso os rapazes que também se prostituíam no parque Trianon, não queriam falar sobre o assunto porque mantinham a sua profissão em segredo. Além disso, muitas das vítimas não tinham assumido publicamente a sua orientação sexual. E os parentes queriam acobertar essa informação numa tentativa de não sujar o nome da família. O que acabou atrapalhando ainda mais o trabalho da polícia. Primeiramente, acreditou-se na existência de um heterossexual que se infiltrou entre os frequentadores do parque Trianon para cometer crimes de ódio contra homossexuais de classe alta. Em dezembro de 1988, a irmã daquele psiquiatra assassinado percebeu na conta de telefone do irmão o registro de uma chamada efetuada horas depois do horário estabelecido pela polícia como sendo da morte dele. Ela passou o número para a polícia e descobriu-se que alguém de dentro da casa fez uma ligação para a cidade de Bebedouro. Ao chegarem lá, os policiais perceberam que se tratava de um bar. E lá o dono confirmou que recebeu uma ligação na data mencionada de um amigo que morava em São Paulo. Disse que seu nome era Fortunato e forneceu à polícia algumas fotos que tinha. Nesse meio tempo, um estudante da USP de 19 anos procurou a polícia para dizer que estava sendo ameaçado por um garoto de programa. Na época, o jovem tinha medo de que seus pais descobrissem sobre a sua homossexualidade. E o garoto de programa se aproveitou dessa informação. O criminoso roubou os documentos do veículo do rapaz e passou a ameaçá-lo, exigindo quantias cada vez mais altas para garantir o seu silêncio. O estudante destacou aos policiais a personalidade violenta do criminoso e o identificou como sendo o homem que aparece nas fotos que a polícia conseguiu em Bebedouro. O rapaz concordou em participar de uma emboscada e usou uma escuta durante um encontro com Fortunato em junho de 1989 no Parque Trianon. Na ocasião, o jovem disse que não lhe daria mais dinheiro e que estava tudo acabado entre eles. Quando Fortunato partiu para cima do estudante, a polícia apareceu e o prendeu por extorsão. Na delegacia, num primeiro momento, Fortunato admitiu ter assassinado sete clientes e a frieza com que ele relatou os crimes chocou todos os profissionais que trabalharam no caso. Ele disse que os alvos eram clientes antigos e novos e que a motivação era apenas dinheiro. Disse que na maioria das vezes matava porque suas vítimas não queriam pagar as comissões que ele exigia. Mas em alguns casos, bastaram algumas pequenas alfinetadas dos clientes para que ele agisse. Abre aspas, já matei um cara porque ele reclamou que eu fumava demais. Fecha aspas. A tese de que os assassinatos praticados por Fortunato eram motivados por ódio aos homossexuais, apesar dele ser um, ganhou força quando ele disse, já preso, que se saísse continuaria matando os homossexuais. Porque, segundo ele, é uma raça que não merece viver. Em um dos seus depoimentos, Fortunato disse que matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais. E a coisa não acaba nunca. Abre aspas. O primeiro dá medo, o segundo dá sede e o terceiro dá vontade. Era pra eu ter matado mais um monte, mas nem todos me levaram pro apartamento. Fecha aspas. O destaque que ganhou na mídia fez Fortunato se sentir à vontade e com a fama repentina. Ele agia como uma estrela de cinema, descrevendo a sua atuação em um filme. Ele revelou que ia pro apartamento das vítimas após combinarem o preço do programa. Lá, eles bebiam até ficarem totalmente alcoolizados. Em determinado momento do encontro, Fortunato tentava extorquir dinheiro. Se não desse certo, matava eles. Primeiro dominava suas vítimas apertando o pescoço delas com o braço. Depois desferia uma série de facadas. A primeira no abdômen, a segunda no pescoço e a terceira na veia jugular. Nessa altura, suas vítimas já estavam mortas, mas Fortunato prosseguia mesmo assim. Após realizar o estrangulamento com as próprias mãos, ele ia até a cozinha da residência em busca de uma faca grande e perfurava o coração deles. Em seguida, ele tomava banho no banheiro das vítimas e começava a vasculhar a casa em busca de joias, de dinheiro e de qualquer objeto que fosse vendido facilmente sem levantar suspeitas. Abre aspas. Eu levava qualquer coisa, nem que fosse um vaso de flor. Fecha aspas. E apesar dele não ter admitido em nenhum momento, acredita-se que ele tenha praticado necrofilia com as vítimas. O maníaco admitiu que a morte do psiquiatra foi mais violenta. Disse que ao enfiar a faca em seu coração, a lâmina entortou. Fortunato então a retirou, a desentortou e a enfiou com mais força. Segundo o que contou a polícia, ele estava com ódio especial do psiquiatra, porque durante o encontro ele tentou iniciar uma sessão de análise. Fortunato disse ao repórter Record, alguns anos depois da sua prisão, que após assassinar o psiquiatra, ele foi até o banheiro, tomou banho, passou um creme no rosto, sentiu fome, foi até a cozinha e com a mesma faca que ele assassinou o psiquiatra, cortou um queijo e comeu. Foi lá no Parque Trianão. Matou esse que foi a primeira vítima. Ele matou um médico, você soube a circunstância que ele matou esse médico? Sobre, ele manietou, botou uma meia na boca. Não. E espetou. Não, ele botou um funil. Esse médico. Não sei se é esse médico. Ele botou um funil, ele bebeu um litro de vodka. Foi. Aí ele pegou, espetou uma faca, a faca estava meio rombuda, ele ainda enfiou mais no coração e foi puxando. Foi puxando. Depois ele pegou, lavou a faca e comeu o queijo, fez um sanduíche de queijo. Como é que é? Depois que ele matou o médico, ele conseguiu com dificuldade tirar a faca toda suja de sangue e pedaços do coração, ele foi, tomou um banho, lavou a faca e comeu o queijo, queijo fresco de Minas, sanduíche de queijo. Com aquela faca. Com aquela faca, mas é o fim do mundo, né? Tem uma historinha nessa morte do psiquiátrico. Quem ouviu, gostou. Quer ouvir? Eu matei o cara, você tá neném? Ele deitado na cama, com a mão amarrada pra trás. Eu matei ele de três formas. Eu fiz ele beber um litro de vodka, um litro cheinho, eu derramava num copo e ele bebia. Fiz ele beber um litro de vodka, um litro de uísque e um litro de licor. Tanto que no lado do IML, ele deu 8,9 graus de alcoolismo no organismo dele, vai até 10 graus, né? O delegado falou que se ele não morresse das duas outras formas, ele ia morrer por causa do álcool no organismo, que não ia aguentar. Depois eu estrangulei ele, você tá neném? Depois eu ainda dei mais, como é, quatro facadas. Tanto que no dia do júri, quem tava lá deu risada. Porque o juiz falou que eu dei três facadas no cara, eu falei que é mentira, e que eu provava que era mentira. Ele falou, como que o senhor prova? Eu falei, eu prova o doutor, que eu dei quatro, não foi três. Aí ele ficou me olhando, né? Eu expliquei pra ele. Você não vai ficar impressionada? Eu dei uma facada em cima do coração dele, tá? Aí quando a faca entrou, a faca entortou. Eu tirei a faca. Nessa altura já tinha dado uma no abdômen, né? Aí eu desentortei a ponta da faca, assim, tinha entortado um pouquinho, limpei com o lençol ali, pra mim ver onde tava o buraco. Peguei com a lâmina, encostei a faca e bati. Em cima aí foi até o cabo e eu tirei ainda de mais um pescoço dele. Aí eu peguei o pulso dele, pra ver se ele tava morto. Eu falei, o cara já tava morto há mil anos. Você tá neném? Aí disse, ele deitado na cama, eu cobri ele, você tá neném? Fui no banheiro, tomei banho. Sabe como é que é? Ele tinha um creme lá, eu quis inventar ele passar no rosto, tá? Aí fui pra cozinha, você tá neném? Abri a geladeira porque me deu fome. Não a morte, mas por causa que não aconcheguei no apartamento dele de madrugada e gente cheirou, né? Aí eu dormi um pouquinho, nesse, aquele susto que eu levei, aquele baque que eu levei. Depois eu tomei um banho e me deu fome. Aí eu abri a geladeira e tinha um queijo. Tipo de queijo fresco, né? Aí eu meio apavorado, eu procurei a faca e não achava, né? E a faca que eu tinha matado, ele tava embaixo do travesseiro. Eu fui lá, peguei a faca, pus na torneira, lavei a faca. Lavei bem lavado, lógico. Aí, comparti o queijo com aquela faca. Depois eu tava com a calça de Dias, né? Pus a faca no bolso, fui embora. Entendeu? Com essa mesma faca eu fiz tudo isso. Dizer pra você que isso eu acho normal, você não vai acreditar, né? Mas você não é obrigado a acreditar. Você já matou alguém? Ah, tá que você vai ver se é normal ou não. Segundo o Fortunato, a sua cartela de clientes era extensa. Muitos deles eram poderosos e casados. Entre eles, havia um poderoso empresário no ramo de calçados, um antigo funcionário do Ministério do Planejamento, o diretor financeiro de um banco e até mesmo cantores de rock. O renomado psiquiatra Guido Palomba escreveu sobre aquele relatório de 1984 que permitiu que Fortunato saísse da prisão após ter furtado alguns veículos. Ele disse, abre aspas, Fecha aspas. Guido Palomba classificou Fortunato como um típico psicopata. De acordo com o Guido, o quadro clínico de Fortunato aponta um tipo de assassino que independe de seus antecedentes e de qualquer motivação que possa ser explicada racionalmente. Pra ele, esse tipo de criminoso tem completo entendimento dos seus crimes, ainda que não compartilhe dos sentimentos que as pessoas normalmente sentem ao matar alguém. Fortunato Botton Neto foi considerado semi-imputável. Na época, ele era considerado doente por ser homossexual, garoto de programa e psicopata. Acredita-se que ele tenha assassinado 13 pessoas, mas acabou sendo condenado apenas por 3 homicídios e recebeu uma pena de 8 anos de prisão. Fortunato morreu em fevereiro de 1997 em um manicômio judicial. E a causa mortes foi broncopneumonia decorrente da AIDS. Chegamos ao fim do caso dessa semana. Antes de ir embora, deixem o seu like pra mim. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta desse tipo de assunto. E se você não for inscrito, por gentileza, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!